Te amo, Brasil. Não me deixas viver, já não te soporto, me estou enojando. Já não quero seguir, falando do passado. Já não vou dizer que amei como nunca a ninguém amado. Te borraste de mim, me has lastimado tanto. Vuelas, que não te soporto, não quero verte nunca caída. Vuelas, que não te amou, não preciso mais de ti de agarrar. Vuelas, que me haces daño, melhor cortemos por paz e sanos. Vuelas, que o fim me acabou, há alguém que me está esperando. Hey! Te dixo que não vengas já, que queres, que hago para que não molestes mais? Não traigas regalos Já vete, já vou acerrar Que já me estás cansando Não me busques mais Não, não me estás desesperando Não me deixas viver Já não te soporto, me estou enojando Já não quero seguir Falando do passado Que não vou dizer Te amei como nunca ninguém te amou Te burraste de mim E me has desesperado tanto Vuelta, já não te saio Não quero ver te nunca aqui a mi lado Vuelta, já não te amou Não preciso mais sentir de agarro Vuelta, já se saio Mejor contemos por la paz insano Vuelta, já se me acabou Há alguém que me está esperando Vuelta, já se me acabou Vuelta, já se me acabou Vuelta, já se me acabou Não necessito mais de ti, já lago Não será que me faça saio Mejor cortemos por a paz e saio Não será que a ti me haja saio Há alguém que me está esperando Há alguém que me está esperando Há alguém que me está Que me está esperando Já lunes de ano 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 Já lunes de ano